Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, radialistas, jornalistas, TV Assembleia que nos acompanham na tarde de hoje. Na verdade, senhor presidente, nós fizemos uma indicação na tarde de hoje, solicitando ao governador Flavidino, providências no sentido de iniciar a campanha de mobilização contra a febre afetosa. Na verdade, eu me senti contemplado com a explanação do caro colega Fábio Braga e que muito bem explanou a sua preocupação e a preocupação que o Estado do Maranhão tem que ter não só com os grandes criadores, mas com os pequenos criadores também. Então, na verdade, eu me senti contemplado com a fala do deputado Fábio Braga. Mas só ressaltando que, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a partir do dia 1º de maio ocorrerá a vacinação dos bovinos e bobalinos com a febre afetosa no Estado do Maranhão. Entretanto, nós estamos a 17 dias do início da campanha e ainda não se anunciou a mobilização dos criadores para que imunizem os seus rebanhos. Então, com o intuito de manter a salubridade dos grupos bovinos, que contribui para a ascensão financeira do Estado, solicitamos essa indicação que o governador Flavidino dê atenção e que essa mobilização comece o mais rápido possível. Exaltando também, senhor presidente, que hoje é o dia do jovem e nós temos aí, de acordo com o IBGE, aproximadamente uma população de 30% de jovens no Estado do Maranhão. Aproximadamente de 15 a 29 anos, uma composição de jovens no nosso Estado. Jovens que buscam mudança de vida e qualidade de vida na sua inserção no mercado de trabalho. E nos dois primeiros meses que tivemos no mandato, temos envolvido políticas públicas e a preocupação com o jovem. Como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, vice-presidente da Comissão de Educação, a nossa preocupação com o jovem do Estado, para que nós possamos fazer políticas voltadas, políticas públicas voltadas para os nossos jovens. Boa tarde a todos.